Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. Garantir a posse da terra para trazer mais segurança aos agricultores familiares na região da Amazônia Legal. Esse é o objetivo de uma parceria firmada hoje entre Brasil e União Europeia. Com investimento de mais de R$ 18 milhões, a iniciativa pretende garantir cidadania para quem vive da terra e também preservar o patrimônio natural da humanidade. O projeto de cooperação técnica entre Brasil e União Europeia terá duração de quatro anos e será dividido em duas fases. Dentre as ações previstas está a realização de mutirões de regularização fundiária na Amazônia Legal. Ao todo serão investidos R$ 18 milhões. Desse valor, a maior parte será a contribuição da Comissão Europeia, cerca de R$ 13 milhões. A boa gestão fundiária na região amazônica é muito importante para o agricultor familiar lá, mas é muito agricultor também para o cidadão do outro lado do mundo, porque tem um impacto sobre alterações climáticas. O projeto de cooperação técnica vai complementar o programa Terra Legal. Criado em 2009, o programa do governo federal tem o objetivo de regularizar ocupações legítimas, dando prioridade aos pequenos produtores e às comunidades locais. O programa já entregou títulos de terra a cerca de 28 mil famílias na Amazônia Legal. A meta é atender mais de 150 mil. No Brasil, mais de um milhão de famílias vivem em assentamentos. Dessas, 85% não têm o título da terra e, por isso, não acessam políticas públicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Terra. O objetivo é dar segurança jurídica para esse agricultor, para a nossa equipe, um trabalho de digitalização de todo esse material, buscando cada vez mais dar celeridade, buscar realizar esse trabalho com mais segurança em menos tempo. Ela promove a inclusão produtiva. Na medida em que você tem o título de posse da sua área, você passa a usufruir de alguns direitos de crédito que você consegue fazer investimentos naquela área. Agora, imagine colher aquela fruta ou vegetal que não contém agrotóxicos, levar o alimento direto para a mesa e proporcionar uma refeição saudável para a família. Quem mora na cidade e tem pouco espaço verde também pode cultivar hortas. A agricultura familiar urbana vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no Rio de Janeiro. Quem olha essa casa, mais uma entre tantas outras no Rio de Janeiro, nem imagina que dentro dela existe tanto verde. A horta, tão bem cuidada no meio do centro urbano, faz lembrar a vida no campo e recebe até visitas especiais. Para Vanessa e sua família, o pequeno espaço dentro de casa não foi impedimento para que começassem a plantar. Meu pai, né, ficou com problema de saúde, hipertenso, diabético, e a gente começou a entender, né, e buscar a importância da alimentação natural. Mais do que lucrar com a agricultura urbana, no cantinho da Vanessa, o plano é espalhar boas ideias. É um dos meus sonhos, assim, que todo mundo possa, cada dia mais e mais, produzir, né, na cidade. Esse é o quintal da Vanessa. Só aqui nesse trechinho, de aproximadamente 30 metros, a gente encontra raízes, hortaliças, fitoterápicos, temperos e muito mais. Tudo orgânico e diretamente do quintal para a mesa. Quando a gente difere a agricultura urbana de uma agricultura tradicional, que é essa que faz parte até do nosso conceito de agricultura, A gente pensa em espaços menores, que estão próximos aos centros urbanos, e pessoas que se lançam no desafio de, em espaços compactos, cultivarem muitas frutas, legumes, plantas, que podem servir para o próprio consumo, mas que pode beneficiar também as pessoas que estão à sua volta. A delegada afirma que no Rio de Janeiro, o número de agricultores urbanos tem crescido e que o governo tem trabalhado para atender essas pessoas. Uma das ações previstas é a identificação por meio do DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ter a sua identificação, ter a garantia da sua DAP, é a possibilidade dele acessar a todas as políticas do governo federal, desde as políticas de crédito até as políticas de comercialização. Ele vai poder vender para a merente escolar do seu município, ele vai poder acessar o programa que nós chamamos que é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, ele vai poder estar afiliado a uma cooperativa. Opção que já começa a inspirar os clientes de Vanessa. Estamos plantando em vasos, aí plantamos uma abertalha, peguei a semente aqui, levei e plantou, está bonita, está lá pelo muro da casa e estou usando a abertalha que nós plantamos lá. A TV digital garante uma melhor qualidade de som e imagem ao telespectador. Em algumas localidades do país, como Brasília, ela já é realidade. E a partir do dia 31 de maio, será a vez de Goiânia e outros 28 municípios do estado de Goiás. Para garantir que todos tenham acesso ao sinal digital, o governo federal vai distribuir cerca de 280 mil kits com conversor e antena UHF. Tem direito ao kit as famílias que fazem parte do CADÚNICO, o Cadastro para Beneficiários de Programas Sociais do Governo Federal. Mais informações pelo endereço que aparece aí na sua tela. Menos burocracia e maior rapidez no registro de patentes de medicamentos. A parceria assinada hoje entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Procedimentos claros e bem definidos para a análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e NPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. A demora provocada pela falta de definição sobre os procedimentos fazia com que, em alguns casos, as patentes ficassem vigentes além do prazo legal, o que atrasava a entrada de genéricos e concorrentes no mercado. O governo estima que, com a nova regra, a análise de mais de 20 mil pedidos seja destravada. Uma estimativa feita por economistas falam que só com seis medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então, eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, né? A começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada, fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou nesta noite no Palácio do Planalto sobre a redução da taxa básica de juros, a Selic. Segundo o pronunciamento, o presidente Michel Temer recebeu com satisfação a decisão do Banco Central de reduzir a taxa dos 12,25% para 11,25% ao ano. É a quinta redução seguida e a maior observada desde maio de 2009, alcançando o menor patamar desde outubro de 2014. Ainda segundo o porta-voz, a inflação atingiu o nível mais baixo no primeiro trimestre deste ano, desde o Plano Real. Parola afirmou ainda que o compromisso do governo é resgatar a credibilidade do país, especialmente com as reformas que estão sendo propostas para garantir a retomada do crescimento. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho